Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, tá bom? Bom galera, a gente vai falar sobre o Papa Capim, né? E a mulher se revolta porque ele só quer ficar acomodado, né? Ele não quer trabalhar A mulher pediu pra ter a liberdade, pra ter a sua liberdade, né galera? Ter a sua liberdade de fazer amor, de ficar à vontade em casa e ele simplesmente ali na casa da sogra, né? Que não quer sair da casa da sogra e a mulher é doida pra ter a sua liberdade Bom galera, na minha humilde opinião ela tá certa, né? Eu até achei que ela fosse interesseira, mas ela não é, né? Porque, Papa Capim, Deus me livre, o cabra é feio da bichinha, o bicho é feio, viu? Mas mesmo assim ela tá aturando, tá ficando com ele porque gosta realmente dele Né? E não sei onde foi parar esse dinheiro dele, né? Da sua redução, se é que ele tá ganhando bem, viu galera? Tanto do TikTok ele tá ganhando bem Do YouTube ele sempre ganhou bem E cadê o dinheiro que até agora não comprou uma casa? Nesse tempo todinho Porque já dava pra comprar uma casa, né galera? Já dava pra ter fazido o pé de meia Já ter comprado a casa, já tá no seu cantinho E a mulher tá desesperada, ela não quer ficar na casa da mãe dela, né? Não quer ficar na casa da mãe dela, ela quer ter sua liberdade E ela fez o vídeo, né? E muita gente criticando porque o amor O dinheiro acabou, o amor acabou Né? Mas se... Na minha humilde opinião, galera Muita gente tá do lado dela, tá dando razão pra ela Porque se o cara casou, ele tem que arrumar um canto Comprar uma casa ou alugar uma casa E ter o seu canto, né? Não ficar na casa da sogra E ela aí se revoltou e jogou tudo na web Galera, qual a sua opinião? Ela tá certa, errada? O amor acabou, acabou o dinheiro? O que é que vocês acham? Vou aguardar os seus comentários Quero saber os seus comentários, tá bom? Aqui abaixo do vídeo, quero saber a sua opinião Se ela está certa ou não, tá bom? Olha aquele abraço, tamo junto e misturado Se inscreva, deixa o seu like Aperta o sininho para não perder nenhum vídeo